O Grupo RV é a maior plataforma de serviços imobiliários do Brasil. Temos soluções completas para construtoras, condomínios, empreiteiras, redes de varejo e imobiliárias. Pistorias imparciais, detalhadas, seguros que são aprovados em segundos e tecnologia própria. Serviços que são garantidos pelo Grupo, valorizam os imóveis e dão segurança nas transações imobiliárias. Atendemos em mais de 600 cidades do Brasil com o propósito de promover soluções imobiliárias com agilidade e transparência para que toda mudança seja uma experiência segura. Presente em todo o ciclo do ativo imobiliário, nós somos o Grupo RV. Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, a gente está aqui no Centro de Eventos de Balneário Camboriú para gravar mais um vídeo para vocês, pessoal. Sim, ele, o Centro de Eventos, que até que enfim, depois de vários anos de espera, foi inaugurado no dia de ontem, dia 16, agora é do mês 5 de 2022. A gente está aqui na frente dele para mostrar para vocês um pouco, fazer umas imagens do Centro de Eventos. Ontem teve uma festa de inauguração, ontem à noite, a qual eu não fui convidado, então por isso eu não vou poder mostrar dentro para vocês. Mas a gente mostra aí pelo lado de fora, não tem problema. Basicamente, esse foi o nome dado aqui ao empreendimento, Expo Centro Balneário Camboriú, Júlio Tedesco, em homenagem ao seu Júlio Tedesco, que faleceu no ano passado de Covid-19, então o pessoal está homenageando ele. Achei bem legal essa questão da homenagem, realmente ele é um cara muito importante para a cidade, ajudou muito a cidade de Balneário Camboriú na questão do turismo. Para quem não conhece o Centro de Eventos, não viu os vídeos dos anos passados, deve fazer uns dois anos que eu filmei aqui, quando estava em obras, o Centro de Eventos está na frente aqui da BR-101, do bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú, então ali é a Barra Sul de Balneário, aqui é o bairro da Barra e aqui é a BR-101, sentido Itapema para lá, sentido Curitiba para cá. E é um Centro de Eventos de 33 mil metros quadrados, é bem grande, eles estão falando que é o maior do sul do Brasil, eu não sei se é mesmo, eu já não sei, mas ele basicamente tem dois módulos, tá? Um módulo do lado de cá, um pouco menor, e do lado de cá tem um módulo maior. É possível alugar os dois juntos ou separado, tá? A partir de hoje, então, dia 17, já está aberto para ter eventos, inclusive parece que ainda esse mês já vai ter o primeiro evento, vai ser um show sertanejo, vai ter também um evento de carros antigos agora em junho, se eu não me engano, e segundo o pessoal informou aí, já tem agenda até 2028 já, eventos reservados, tá? Vai ter também um evento de nutrição, parece agora nos próximos dias, enfim, vai, já começou bombando, né? Já começou bem legal, com bastante evento. A arquitetura dele é bem contemporânea, é bem bonito, ele é uma caixona, né? Uma caixa gigante, a gente pode dizer assim, mas que tem alguns adereços aí, por exemplo, esses brises aqui, ó, que protegem a fachada de pele de vidro, né? Então, isso aqui ajuda a diminuir a temperatura interna lá, mas por trás ali é vidro, ele também tem, por exemplo, essa parte aqui, ó, que são os banheiros, né? Fica do lado de fora, então não ocupa espaço lá dentro do salão, né? Onde está sendo os eventos, então, estão vendo? Tem um banheiro aqui, tem outro banheiro ali, lá do outro lado, lá também tem mais dois, no fundo também tem, os banheiros sempre ficam pro lado de fora. Essas caixas cinzas aqui que vocês estão vendo, é a saída de ar quente do ar-condicionado, tá? Então, o ar-condicionado é subterrâneo e o ar quente sai por aqui, ou pega o ar, não sei se pega o ar ou sai o ar, enfim. Mas é bem bonito, né? Bem contemporâneo o projeto. Gostei bastante, ó, tá vendo que tem várias saídas ali? Eu não sei se é saída ou se é entrada de ar-condicionado. É bem legal, ficou show de bola o projeto, a gente tem que dar os parabéns aí. Aqui na frente tem vaga de estacionamento, né? Pra deficiente, também pra cadeirante, idoso. Aqui na frente é o embarque e desembarque, ali onde eu deixei minha moto, né? Inclusive, não deveria ter estacionado ali, mas como hoje não tá tendo evento, eu parei, tá? Mas não copiem de mim aí, não estacionem em lugar proibido. Eu parei ali só pra gravar. Enfim, do lado de lá também, eu vou colocar umas imagens de drone pra vocês, que eu não vou caminhar até lá, mas lá do lado de lá também tem estacionamento. Parece que são duas mil vagas de estacionamento iluminado, que aparentemente não é cobrado porque não tem cancela, pelo menos não por enquanto. Eu já não sei se aí quem ganhou a concessão aqui do centro de eventos vai cobrar ou não vai. Eu já não sei, a gente vai ter que esperar pra ver. Mas tem o estacionamento ali do lado, tô colocando as imagens de drone pra vocês. É um terreno bem grande, tá, pessoal? Acho que o terreno aqui deve ter aí, fácil, uns 50 mil metros ou mais. Então, realmente, é bem grande. Vocês estão vendo nas imagens de drone. E, enfim, é isso. Show de bola. Muito legal, muito bom. Então, vai ajudar muito o turismo de Balneário Camboriú, esse centro de eventos. Vamos ver se a gente consegue dar um migué aqui e filmar pelo vidro aqui. Tem uma segurança bem ali do lado, se ele não brigar comigo. Vamos ver se a gente consegue enxergar. Vai lá. É, dá pra ver um pouquinho lá dentro. Tá vendo? Ele tem dois andares, inclusive. Então, é bem legal. É bem legal. Vamos ver se dá pra gente ver mais aqui pro lado. O pé direito também é bem alto ali na parte aqui aonde... E aí, tudo bom? Beleza? Ali, ó. Ali, ó. Essa aqui é tipo como se fosse o hall de entrada. Aí, claro, ele tem salas de reuniões. Enfim, tem várias opções ali pra você alugar. Ó, o segurança já passou e ficou me olhando, ó. Eu até achei que ele ia brigar comigo, mas tá bom. Enfim, se um dia eu tiver acesso ali internamente, a gente grava pra vocês. Mas hoje é só pular de fora mesmo. Ontem teve a festa de inauguração aí também. Vocês podem ver em outras mídias aí sociais as imagens. Internas aí, se vocês quiserem. E eles convidaram todas as mídias aí de imprensa, mas não me convidaram. Também não tô nem aí. É assim mesmo. Eles perderam de fazer a divulgação gratuita. Eles que querem ser divulgados, né? Enfim, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí sua opinião. O que você acha sobre a inauguração aqui do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, que agora tá disponível aí para eventos de todo o Brasil e até fora do Brasil, né? Empresas aí nacionais e internacionais. E é isso. Deixa sua opinião aí. Lembra que esse vídeo é feito em parceria com a Imobiliário Imóvel, hein, pessoal? Quer comprar um apartamento aqui, ó? E um desses gigantes aqui em Balneário? Fala com eles. É o primeiro link da descrição do vídeo. Não esquece também dos nossos outros patrocinadores, pessoal. Tem Auto Center. Tem o pessoal que faz vistorinha em apartamentos, tem empresa de fundação, tem construtora, tem empresa que fabrica gruas também para construção civil, entre outras, todas na descrição do vídeo. Então, vê aí. Às vezes tem algum serviço que pode ajudar vocês. São todos produtos aprovados por mim, tá? De ótima qualidade e com preço especial para os inscritos do canal. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.